Música Hello guys, está começando mais um vídeo do Loiane After School e hoje vamos aprender sobre School Supplies, que são materiais escolares por isso, list and end repeat e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nas nossas redes sociais o link está aqui na descrição, então let's go Backpack, backpack, mochila Book, book, livro Pencil, pencil, lápis Crayon, crayon, giz de cera Ruler, ruler, régua Scissors, scissors, tesoura Eraser, eraser, borracha Clip, clip Clip, clipe Pencil, case Pencil, case Estojo Glue, glue Cola Stapler, stapler Grampeador Stape, stapler Grampo Folder, folder Pasta Paper, paper Papel Binder, binder Fechário Pan 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 Caneta Marker Marker Canetinha Protector Protector Transferidor Set squares Set squares Jogo de esquadros Compas 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 Compasso A derisade tape A derisade tape Scott tape Scott tape Scott tape Fita adesiva Brush 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 Pincéis Paint 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 Tinta Dictionary Dictionary Mechanical pencil Mechanical pencil Mechanical pencil Lapiseira Notebook Notebook Caderno Sharpener Sharpener Apontador Calculator Calculator Calculadora Cutter razorísowo 唐 Cutter is over Kleiner Highlighter Marca text Liquid paper Liquid paper Corretivo Colored pencil Lápis de cor Hole puncher Post-it note, post-it note, bloco de notas autoadesivas. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nas nossas redes sociais. O link está aqui na descrição. Então, see you later. Bye, bye! Tchau, tchau!